Fala gurizada, LuizHQ, bem-vindos a mais um Primeiro Contato, hoje com o game Black The Fall. Esse que é um game que foi lançado em julho de 2017, então já faz quase 5 anos, ele é um game bem interessante, pelo menos eu considerei ele interessante, apesar de eu nunca ter jogado, ele me chamou bastante atenção, porque ele me lembra um pouquinho, tem uma pegada um pouco de Limbo, Inside, eu adorei Inside e decidi pegar Black The Fall, porém nunca joguei. Enfim, é mais um game que está parado na minha biblioteca e decidi trazê-lo aqui para o Primeiro Contato. Ele é um game que foi desenvolvido pelo estúdio Sandy Sailor e foi lançado em julho de 2017, atualmente está com análises ligeiramente positivas na Steam, com 77% de aprovação, apesar do ligeiramente positivo, acho que é uma excelente nota. E é descrito aí como um game de plataforma de ação, aventura atmosférica, como a própria introdução do jogo, o próprio menu do jogo já deixa bem claro. Então, ele tem essa pegada atmosférica bem interessante, o próprio personagem caminhando ali, não sei se é o protagonista, mas acho que não. Me lembrou um pouquinho a pegada de Inside, de experimentos, enfim. Vamos lá, eu basicamente sei a sinopse do jogo e vi alguns gameplays básicos quando ele foi lançado, mas enfim, não sei exatamente como o jogo funciona ou inicia. Mas vamos começar com o jogo. Olha só. Mais uma distopia aí. Vale ressaltar que eu estou jogando ele pela Steam, eu não lembro agora se eu comprei ele ou se eu ganhei, ou enfim, se eu ganhei em algum camombando. Mas o fato é que eu já tinha interesse, independente do fato de eu ter comprado ou ganhado, eu já tinha interesse no jogo. E eu achei ele bem interessante, justamente porque ele lembra essa pegada, lembra um pouco de Inside, de Lingo, um jogo, um jogo, um jogo, um jogo atmosférico, plataforma, de puzzle, ambientado em uma distopia, né? Tem um personagem aqui, provavelmente essas antenas nas costas é o que controla em todos. Olha que bizarro! Olha que bizarro! Provavelmente ele não vai deixar, olha, eu posso pular. Opa! Ah! Caramba! Eu achei que ele só ia ficar dando um alerta. Bom, vamos lá, né? Recomeçamos. Estou pulando. Estou tentando pegar os comandos aqui. Agora foi. Minha função é pedalar. Minha função é pedalar. Vamos fazer isso... 9.968 vezes. Hahaha! Ok! Oh! Voltou para os 10.000, hein? Fiquei curioso! Não, não, não! Não! Calma, calma! Não! Por favor, não! Hahaha! Não! Ah! Posso correr. Cara, agora que eu reparei lá no fundo, não tem outras pessoas trabalhando. Eu estou testando aqui, né? Ver como se eu tenho uma outra solução ou se realmente eu tenho que pedalar as 10.000 vezes. Tá, então eu tenho pressionado aqui. Eu estou achando que eu tenho que entrar no carrinho. Ah! Boa! Ok! Vamos fugir! Corre, corre, corre! Opa! Ah, mano! Bem intuitivo! Hahaha! Opa! 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 Cara, até que o game é bem detalhado, né? Tanto o Limbo quanto... O Limbo não tem quase detalhamento nenhum, né? Ele brinca muito com a questão do preto e branco, né? Luz e sombra. O Inside também, mas também ele já tem um refinamento maior em termos artísticos, né? O Inside. E aqui eu achei o personagem bem detalhado ali quando ele ficou o mais próximo. Olha só! Primeira conquista! Meu Deus! Corre! Opa! Como é que eu resumo isso? Ah, eu posso baixar, mas eu acho que vai pegar o pulo igual. Do lá eu também acho que não vai dar. Ah, ali! Boa! É, enfim, né? É que nem o próprio Inside. Tem que observar muito o cenário, né? Vamos lá! Vai, vai, vai... Olha ali! Agora como é que eu vou passar despercebido? O que é que eu vou passar? E agora? Boa! Será que eu tenho que ir para baixo ou para cima? Então já estava certo, quem disse? Caramba! Não! Ah, meu Deus! Ah, tá! Eu tenho que pressionar, por isso que eu não estava conseguindo. Ah! 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 O que é isso? É interessante as plaquinhas lhe dando a indicação do que fazer. Certo, isso aqui eu vi no trailer. Não, caramba! O que é isso? 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 Não! Ah, caramba! Saí cedo demais! Não! Que bom! Vou esperar chegar na ponta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que baixar... Tem que baixar... Ah, eu deveria ter me abaixado... Droga! O que é isso? Os planos são bem intuitivos, então você pode realizar algum erro, mas na sequência isso já entende como resolver, não é? Como é que eu chego agora? Não tem dano de queda, menos mal. E agora? As mãozinhas dele. Eu também não sei o que fazer, Anil. Bom, foi só eu elogiar os planos e agora eu não sei o que fazer. Tá, não é aqui também? Eu achei que eu tinha que subir naquela janela ali embaixo, ali em cima. Porém... Enfim, não estou em compra nenhum pulmando. Dá a entender que eu tenho que quebrar essas madeiras aqui. Porém, não tenho nenhum recurso para isso. Eu achei que seria uma janela ali em cima, mas também não consigo subir. E agora? O que a gente faz? Estou trancado. E agora? Eu acabei de perceber que o meu microfone está posicionado errado. Depois de mais de 20 minutos gravando. Espero que o áudio não tenha sido prejudicado por isso, mas acho que agora vai ficar normal. Não é possível, tem que ter uma solução. Ah, senhor, eu acho que eu sei o que preciso fazer. Vou dar uma olhadinha aqui agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se é isso. Ah! Caramba! Eu estava quase apelando para o YouTube já. Caramba! Vamos ter que ir de novo pelo visto. Vai! Volta! Ah! Fiquei uns 5 minutos aqui sem saber o que fazer. Agora que eu percebi que ele me acompanha, né? E talvez fizesse parte do puzzle. E depois que a gente resolve o puzzle, a gente acha ele tão simples. Continuando aqui então. E agora? Ah! Ali ó! Já está me dando uma dica. moleque. Não, não é de verdade. Ah! Ah, ele tá ali, tá ali do meu lado Ele tá dando a dica ali no controle Na realidade eu tô jogando no mouse e teclado Não entendi o que eu tenho que pegar aqui Pra derrubar nele Amor, será? Ah, aqui ó Não, não é Não tem nenhum objeto pra me pegar aqui Será que eu que tenho que cair em cima? Não Não Caramba Finalmente Cara, eu fiquei mais cinco minutos perdido ali Sem saber o que fazer Apesar de se... Resolve, tu acha tão óbvio o negócio Mas enfim Vamos ver aqui Ok 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 Ah, peraí Ok Ok Tá Tá Quer por tempo? Tem que ser rápida? Ah não! Não, não, não! Ah, boa! O jogo continuou mesmo com... Droga! Car... Uhum... 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 Ah, boa! Um... 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 Vamos lá. Agora entendi o mecanismo. Vamos lá. Cara, bando de comunista. Olha só. Bom, esse aqui é o Lenin. Esse é o Lenin. Esse é o Stalin, Lenin e o Karl Marx. Esse aqui eu não sei quem é. Não sei quem é. Consegui controlar ele? Não. 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 Senão. Senão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pô, vou passar do lado dele e não vai ver. Tchau, tchau. Tchau, vai ser difícil. Eu vou ter que ir trocando os personagens. Vai, 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 rápido, rápido. Não, vai, vai, vais, vai, vai... Não, saí cedo demais. Ah, caramba. Apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Ah, não vai dar tempo. Ah, que bom ele reconsidera. O importante é eu chegar na bicicleta. Acho que aqui eu nem preciso. Só se o... Ah, droga. Você vai dar pauta. Ah, não vai dar pauta. Ah, não vai dar também. Ah, não vai dar também isso. Interessante que ele não deu falta ali. Caramba! Será que tem como fazer ele pular? Ah, droga! Caramba, cara! Como é que eu resolvo esse puzzle? Ah, lógico! Cara, é tão óbvio! Será que dá para pegar mais um? Daria para pegar mais um. Vamos ver se os dois são suficientes. É. Feito! Cara, me sinto com o que é tão baixo quando eu erro algo tão óbvio. Certo! Ele atravessa a parede isso? Não! Não! Ai! Ah! Caramba! 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 O problema é deixar o ângulo certo agora. Câmara do Rio de Janeiro. Sim, sim. Caramba, como é que eu passo agora? Vamos abrir por aqui, então teoricamente é por aqui, mas não tem nada aqui que possa refletir o sinal. Olha, ele nem chega aqui. Olha, ele tem nada aqui. Ah, me matei aqui, acabei. Sinceramente, não sei. Ah, vi, ó. Ah, mas por que parou? Ele fica passando itens, daí eu vou conseguir refletir, mas por que parou antes? Tá, então já entendi. Tá, agora entendi. Não tinha observado isso, aí lógico que eu nunca ia conseguindo. Não, não. Ah, tá, beleza. Mas eu achei que era apertar o botão e ia parar. Agora tudo faz sentido. Foi bom ter me matado então, porque eu não lembrava disso. Agora vai. Vamos achar o ângulo certo. Ah, eu acho que ficou muito pra cá. E agora? Vou botar ele na bicicleta de novo. Rápido, rápido. Tchau. Ah, tá. Isso? Não. Não, não. Não, não. Não está. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu acho que agora vai dar certo. Ah, finalmente! Mais uns 5 minutos perdidos aqui. Opa, agora a dor. Vai ser uma sombra. Dá a impressão que o cara é gigante. Caramba! Não! 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 Ah, eu tenho que pular, pula, não, haha, caramba, pulei pra frente em vez de parar, tem que desmelerar pra cima. Não, 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 não. O problema é começar tudo de novo. Menos mal que não é tão... Tão alto o trecho, né? Não, não, não. Aí, agora foi. Isso aí. Fiquei com medo que ele não alcançasse. Não! Hahahaha Movimento básico de qualquer plataforma. Algo cai, uma plataforma cai e tem que pular. Isso, e morrer, lógico. Lógico, lógico. Vamos lá, vamos ver. De novo, de novo, de novo, de novo. Foi! Cara, por que tem uma cama aqui suspensa? Que lugar bizarro. Tá bem obscuro. Não! Ah, cara. Hahahaha. Movimento básico. Ah! Olhos comuna de novo. Ó, cara! Tsk! 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 Vamos lá. Eu não vou conseguir... não, né? Ah, provavelmente eu tenho que derrubar essa porta aqui de alguma forma. O fogo eu não sei exatamente. O fogo eu não sei. O fogo eu não sei. Não faz sentido, mas... Tentei. Será que eu vou ficar mais uns 5 minutos aqui? Vou fazer um teste aqui embaixo. Não interfere. Não interfere. Fábio. 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 achei um game bem interessante visivelmente interessante, bem feito os puzzles são bem inteligentes vários aí eu acabei trancando, mas quando tu resolve tu percebe que é uma resolução super simples e é um estilo de jogo que realmente me interessa porque eu gosto, eu gostei muito de Inside de Limbo e outros games no gênero basicamente um game de plataforma 2D ou 2.0 se preferir com vários puzzles, vários quebra-cabeças que tem que resolver para conseguir avançar e logicamente ambientado, ambientação em uma distopia, fazendo referência ao comunismo, eu não sei exatamente de onde é o estúdio, mas provavelmente é um estúdio ali do leste europeu, enfim que tem esse contato, normalmente quando é um estúdio que faz que faz referência ao comunismo, à união soviética é um estúdio ali da região do leste europeu mas enfim, fora essa questão aí da ambientação, eu gostei muito do jogo, gostei mesmo gostei da jogabilidade, gostei da premissa, logicamente uma distopia que tu não sabe exatamente o que está acontecendo então, provavelmente ele nem vai explicar, assim como o Inside não explica a sua história mas enfim, minha grande referência é o Inside, por isso que eu cito ele muito, é um game que eu gosto bastante, com certeza eu tenho interesse em continuar jogando aqui o default meu celular, meu celular tocando bem na hora bom, tive que atender uma ligação aqui, então concluindo, gostei do game, o game é bem interessante, tenho interesse em jogar, a princípio ele é curto, então talvez eu continue jogando agora após gravar o gameplay e com certeza é um game que independente de ser curto ou não eu tenho interesse em continuar jogando então é isso aí gurizada, espero que tenham gostado, comentem, avaliem e até o próximo vídeo, valeu